Olá, riqueza! Acabei de chegar do supermercado, fui aproveitar para fazer a nossa comprinha semanal e vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei e já contando que é uma comprinha com o valor de R$ 66,79, estou com a notinha aqui, vou falar para vocês mais ou menos o preço de cada coisa. E essa compra semanal são para três pessoas, eu, meu esposo e minha bebê de um ano e sete meses. E só para deixar vocês contextualizados aí, a gente faz uma compra grande para o mês no atacadão, no açaí, que é atacado, para poder economizar. E depois a gente separa um orçamento para as nossas compras semanais, para essa parte de hortifruti, para comprar algo que não tem lá no supermercado ou que o preço está muito caro. Então a gente separa dessa forma, deixando o orçamento ali, um valor para a gente gastar por semana e também o nosso valor para gastar em carne vermelha que a gente gasta uma vez no mês. Então a gente se organiza dessa forma, separando sempre um orçamento para cada tipo de compra. Dessa forma não tem como sair do controle no supermercado e dá para economizar muito. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente comprou, que eu já até utilizei aqui, foram ovos. Estava R$10,90 aqui, R$20 ovos. Comprei também essa banana caturra, estava R$3,98 o quilo. Hoje era dia de promoção lá dessas coisinhas de hortifruti. Então eu aproveitei para comprar essa cebola aqui. Esse saquinho, gente, deu R$0,90. E tem bastante cebola aqui, estava R$1,98 o quilo. Tem também essa manga. Tome, peguei duas. O mamão eu peguei um. E aqui é o seguinte. O mamão estava muito caro. E a manga estava mais barata que o mamão. E os dois, a minha bebê gosta muito. Então eu preferi trazer menos mamão e mais manga, porque a manga estava mais em conta. E assim a gente vai equilibrando a balança. Também peguei dessa parte de hortifruti, o tomate, que caiu bastante de preço. Na sua cidade caiu também. E esse milho aqui para poder cozinhar. Esse pacote de pão e cebola da casa. Pão de forma da casa costuma ser mais em conta. Esse daqui vem bastante. Aqui tem meio quilo de pão. R$7,56. Aí na sua cidade é quanto mais ou menos o pão? Também comprei essa farinha de aveia aqui para poder fazer receitinhas saudáveis. Misturar com a farinha de trigo ali. Que fica mais nutritiva, né? E antes de eu comprar essa farinha de aveia eu pesquisei muito, gente. Eu pesquisei na Amazon, na Shopee. Para ver se encontrava um preço melhor. Mas não. Estava o mesmo preço do supermercado aqui. Então eu comprei no supermercado já quando tenho que esperar chegar. Foram essas coisas que eu comprei. E essas são as estratégias que eu utilizo. Pesquisar muito o preço. Comprar o pão da casa. Aproveitar o dia de promoção. E assim a gente consegue economizar sem perder a qualidade. Comendo sempre aquilo que a gente quer. Como vocês podem ver aqui. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Se vocês gostarem muito desse tipo de vídeo. Eu posso trazer aqui toda semana aquilo que a gente comprar. E deixa aqui embaixo também como que você faz as suas compras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.